Olá! Hoje eu resolvi fazer um vídeo especial aqui no meu canal, resolvi fazer um vídeo baseado nas solicitações que eu tenho tido nos últimos vídeos, nos comentários, e resolvi fazer um top 5 de perfumes que eu considero ideais para trabalhar. Primeiramente, aqui no meu vídeo eu gostaria de lembrá-los da minha parceira Perfumes de Grife, lembrá-los das mais diversas promoções e descontos, e lembrá-los do cupom CEMECA1990 que te dá 5% de desconto e pré-compras à vista mais 10% e totalizando 15% de desconto. A Perfumes de Grife é uma empresa que se preocupa com todas as etapas de envio, atendimento, enfim, tudo que envolve ligação direta com o cliente, e que definitivamente trabalha com produtos 100% originais e de qualidade. Para você que não conhece a Perfumes de Grife, acesse o site www.perfumesdegrife.com.br e no facebook www.facebook.com.br. Bom, sem mais demoras, deixo aqui para vocês hoje o meu vídeo top 5 de perfumes para trabalhar. Começando pelo meu número 5, é um perfume que eu considero uma fragrância completamente apaixonante, mas que eu considero um pouco mais sofisticada, então não é o tipo de fragrância para você usar todos os dias assim, como se fosse um perfume completamente usável o tempo todo, mas é uma fragrância que eu considero bom para trabalhar, porque eu considero ele extremamente elegante e agrada as pessoas sem ser de uma forma agressiva. Então, em quinto lugar, eu deixo o meu Chic Caroline Herrera. Chic é um perfume completamente elegante, tem essa aura de seriedade, e passa essa sensação de estar com uma bichinha, uma coisa nobre. A fragrância dele é completamente verde, com alguma coisa levemente obscura, eu não sei dizer exatamente o que, mas talvez uma madeira levemente aromática. É bem diferente de todos os perfumes que nós temos, inclusive da linha Caroline Herrera, e é um perfume que eu gosto muito. Então, para ele é meu quinto lugar. O meu quarto é um perfume que eu adoro, é um perfume maravilhoso, que cabe muito bem no clima de escritório, porque ele é energético, ele é alegre, mas ele também não é nada explosivo, não é nada que chama extremamente a atenção, mas que te dá a sensação de uma coisa leve, uma coisa elegante, que é o Mont Blanc Legend. Mont Blanc Legend é um perfume floral, aromático, bem energético, muito confortável, eu adoro o cheiro dele. É um perfume que fixa bem, é um perfume que tem uma projeção média boa, e que a fragrância é muito confortável. Então, para ele, deixa o meu quarto lugar. Seguindo para o meu top 5, o terceiro lugar é um perfume extremamente nobre, é um perfume muito chique, é um perfume que fica rente à pele, mas te dá aquela sensação de uma coisa realmente nobre. Então, para o meu terceiro lugar, eu deixo o Prada Luna Rosa, da Prada. É um perfume floral leve, te dá a sensação de frescor, a sensação de que estou vestindo uma coisa confortável. Então, para ele, meu terceiro lugar, por ter essa sensação e porque ele proporciona exclusividade, então deixo ele no terceiro lugar. O meu segundo lugar é o meu queridinho da Chanel, e é um perfume que é muito bom. Pode ser um pouco caro, muitas vezes é difícil de você usar esse perfume todos os dias, mas eu considero ele extremamente versátil, confortável e delicado. Então, para o meu segundo lugar, eu deixo o Allure Home Edition Blanche, da Chanel. Então, fixa bem, projeta bem, assim, não em termos de explosão, mas de ficar, que as pessoas sintam o cheiro. É um perfume com cheiro de limão, com umas notas abaunilhadas misturadas, que dá aquela quebra no doce, no cítrico. É uma fragrância maravilhosa. É um tipo de fragrância extremamente confortável, diferente de tudo, e que agrada todas as pessoas. É realmente apaixonante. Ele é bem diferente de tudo que a gente está acostumado em termos de perfumaria. Delixion Blanche, em segundo lugar. E, para terminar, o meu top 5 de perfumismo de trabalho. É um perfume bastante fresco, energético e alegre, que te dá disposição. E é um perfume que eu considero bastante versátil e que eu gosto muito. Então, para o primeiro lugar, eu deixo o Versatipo Home, da Griffi Versace, que, inclusive, é um dos perfumes que eu mais tenho usado para trabalhar nos últimos tempos. Ele fixa muito, muito bem na minha pele. Ele tem uma fragrância aromática muito confortável, fresca. Você se sente confortável com essa fragrância em você. É diferente daqueles tipos de perfumes extremamente cítricos ou extremamente frescos que nós estamos acostumados, porque ele tem um tom nobre na composição da fragrância. A prejeção dele é boa. Então, ela é boa sem ser uma agressão ao olfato alheio. Então, é um perfume maravilhoso. Para ele, eu deixo o meu primeiro lugar. Bom, esse foi o meu top 5 de perfumes para trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se. E se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo no gostei, para você me ajudar na divulgação. Obrigado pelas visualizações e comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.